O terceiro vídeo é o seguinte movimento, ok? Então vamos, esquiva baixa lateral, esquiva baixa de frente, cor corinha, média alta, rolê, quebrada, ok? E é uma tempo, bebê. Então, assim, esquiva baixa lateral e soa, punta, 1, ok? Paralelo, outra parte, 2, ok? Esquiva baixa de frente, uma outra mão, grada, raiva, 1, 2, ok? Ok, então temos cor corinha, cara na vora, ok? Mano, você pode ir para trás, stellt-se, 1, outra parte, 2, ok? Paralelo. Neste, temos medial alta, bem para trás, 1, esquiva, outra parte, 2, esquiva, e agora temos o rolê. Beine rolê, machen wir, 1, 2, 3, 4, 5, an der Seite, 1, 2, 3, 4, 5, da temos o quebrada, stop, 1, de volta, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14,15, 15,16 e. Das war's. Dan, die bewegen und viel Spaß dabei. Tchau, tchau